Você já ouviu falar no parkour? É isso mesmo, se você não sabe, entenda na reportagem da Denise Guerra e do Felipe Valverde. Eu diria que é um esporte radical, hein? E tem que ter muito preparo físico. Veja aí. Saltos arriscados, muito impacto e força. Esses jovens mostram habilidade no parkour. O parkour consiste em passar do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível. Ou seja, você está num ponto, você tem que ir para o outro da forma mais rápida e eficaz. E para isso você tem que treinar a técnica, que começa desde o básico até o avançado. Qualquer obstáculo é motivo para criar um giro ou acrobacia, seja em rampa, em escada, no corrimão. O que vale é a disposição em tentar. Qualquer um, quando começa a treinar, começa a desenvolver o corpo. Tipo assim, cenitarismo acaba, essas coisas tudo assim, sabe? Aí tipo assim, quando eu, eu era muito mago, sabe? Aí quando eu comecei a treinar, eu comecei a ter mais pôlego, essas coisas. O esporte físico aumenta, essas coisas tudo. As quedas acontecem, mas para eles tudo faz parte dos treinos. É um pouco perigoso, mas a gente tem que saber os nossos limites também. Por exemplo, a gente não vai fazer coisas que a gente sabe que podem ficar. A gente tenta sempre manter sempre o limite, até conseguir aprender e passar dele. Eles praticam o parkour todo sábado de manhã. A Praça do Santuário é a mais frequentada, mas a garotada também se reúne em outras praças da cidade. O grupo começou pequeno, mas a cada dia tem ganhado mais adeptos. E até as crianças embarcam no parkour. Luiz Otávio tem sete anos. Um exercício muito bom, que é você fazer várias coisas e também você se diverte ao mesmo tempo que você vai fazendo. Tá aí, então. Eu cansei só de ver o esporte.